Bom dia, eu vou apresentar FACELIF sem cicatrizes. Este paciente apresenta campo visual disminuído, expressão do olhar que reflete tristeza, cansancio e velhice. No entanto, ele é um paciente jovem e alegre, não vejamos fatores anatômicos e estruturais que produzem esse efeito. Nesta foto, podemos ver como as sobrancelhas descem, disminuindo o campo visual, generando a referida expressão. Aqui, nós podemos ver, olhar, a caída das sobrancelhas, o descenso das sobrancelhas sobre as pálpebras. Expresão de tristeza, velhice, cansancio. Todo produto do descenso das sobrancelhas sobre as pálpebras superior. O procedimento, neste caso, é a reposição das frente e das cejas. A técnica para realizar isto é uma resenção da pele e a reposição. Aqui, o mesmo, a operação indicada para este paciente deve ser um reposicionamento da testa e das sobrancelhas e uma sobre-lavação com estas incisões. Estas são as técnicas atualmente disponíveis. Todas estas técnicas ressecam a pele, por isso é muito difícil para o médico assistente próprio e para o paciente aceitá-la. As marcaciones vermelhas verticais são as incisões feitas com o procedimento endoscópico. A vantagem do lifting endoscópico é que não resseca a pele e das vantagem é que para introduzir o endoscópico é preciso fazer cinco incisões de 4 centímetros cada uma. Eu realizo uma técnica baseada em 3 incisões de 1,5 centímetros cada uma. Eles não deixam cicatrizes. Uma é feita na região frontal, dentro do coro ou em uma ruga frontal. E as outras duas na região temporal. Você pode olhar que não são cicatrizes visíveis. Retiro as bolsas de gordura da pálpebra superior através de uma pequena incisão no canto interno da pálpebra superior. Esta incisão na saturada. Toda a pele é resumenecida pela acção do láser de dióxido de carbono. Aqui podemos verificar que não há cicatrizes na região frontal. Aqui podemos verificar que as cicatrizes também não são vistas na região temporal. Os resultados obtidos com esta técnica são os seguintes. Funcional, aumento do campo visual e alívio da dor de cabeça. Producida pela contração do músculo frontal. A maioria estética são expressão alegre, descansada e juvenil. Mais informações sobre este procedimento em meu site web. Tchau! 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 Tchau!